Olha, com o objetivo de aproximar a justiça da comunidade, o Senajus promoveu um sarau em frente ao prédio no centro da cidade. As apresentações são um estímulo para as novas produções culturais. Tem banda de música na calçada e apresentação de dança também. O sarau promovido pelo Senajus aproxima a justiça da comunidade. O Senajus é uma rede de instituições a favor da cidadania e nesse momento nós vamos exatamente saudar a cidadania e de alguma forma apresentar esse prédio que é um patrimônio histórico nacional. O dia de hoje é uma celebração ao Natal, à cultura e ao prédio, onde funcionam várias entidades. Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Assistência Social, LGBT, Conselho de Alimentação, Conselho dos Direitos Humanos, funciona a administração, que é a ouvidoria, que é ligada à administração, a Biblioteca Abdias Neves e funciona o Museu de Arte Sacra e Popular, em parceria com a Justiça Federal, a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho. O sarau valoriza o talento de pintores, músicos, bailarinos e poetas locais. A apresentação é um estímulo a novas produções culturais, que reinventam velhas personalidades, como as muitas faces de Torquato Neto, retratado em pinturas e também em um musical. Despertar os alunos para a arte é uma das ferramentas da Escola Raudir Cavalcante na conscientização dos jovens. Dá um senso crítico nos estudantes e auxilia muito para ser um bom cidadão. Cultura como meio de acesso à cidadania. É o sarau do Senajus brindando Teresina com conhecimento, diversão e arte. Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder 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 Não tenho tempo a perder